De uma planta nasceu teu lindo nome De homens bravos nasceu a tua glória Da paisagem mais linda desse chão Coroatá, orgulho é o Maranhão Da paisagem mais linda desse chão Coroatá, orgulho é o Maranhão Emoldurada pelo rio Itapecuru Pelos trilhos vou cantando a tua história Minha vila, a real, minha cidade Exaltada por ser hospitaleira Coroatá, Coroatá És coroada pela mãe natureza Coroatá, Coroatá És meu berço, minha terra e meu lar Coroatá, Coroatá És coroada pela mãe natureza Coroatá, Coroatá Coroatá, Coroatá És meu berço, minha terra e meu lar Tuas ruas são livros abertos Quando eu leio no futuro de glórias Solo fértil que a gente Se orgulha com grandeza O esporte e a cultura, que beleza Coroatá, Coroatá És coroada pela mãe natureza Coroatá, Coroatá És meu berço, minha terra e meu lar Coroatá, Coroatá És coroada pela mãe natureza Coroatá, Coroatá Coroatá És meu berço, minha terra e meu lar